A minha intenção na nossa relação era te fazer sorrir Sem ter a condição, nenhuma restrição O futuro está a valer A verdade no olhar, desejo sem falar Um beijo no azul Também há uma intenção que deixei meu coração Um beijo, tudo bem te quero aqui Eu sei que o mundo chega bem no mesmo lugar Eu tenho que te dar as fome Que bonito, né? É como fazer o amor bailando Madreira Eu tenho que te dar as fome Eu tô vendo que ela se mandou na direção Desculpa, não foi por essa decisão Hoje a idade você tem que aprender Ou pelo menos a fecha Fecha, 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 fecha 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 Quando o céu foi mais além, eu fiz amor, eu fiz amor Eu nunca quis mais ninguém, mas você não tem de volta Quando o céu foi mais além, eu fiz amor, eu fiz amor Eu nunca quis mais ninguém, mas você não tem de volta Vamos, 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 vamos